Olá pra você que nos acompanha, notícia de última hora, a Prefeitura de São Caetano acaba de anunciar a suspensão das aulas presenciais para toda a rede pública municipal. A decisão que vale a partir da próxima segunda, dia 15 de março, não abrange as escolas estaduais e nem as escolas particulares. Repórter Leandro Amaral.